Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like Porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo Pra série continuar, beleza, galerinha? Então olhem agora pro meu cajado, galerinha Olhem pro meu cajado Quando eu jogar um poder do meu cajado Vocês vão deixar o like Porque vocês sabem que esse daqui é o cajado sagrado, né? E ele pode escrever muita coisa a respeito do destino Então quando vocês... Quando eu soltar o poder Vocês vão deixar o like, beleza? Então vamos lá 3, 2, 1 e... Deixa o like, galera! E comentem aqui embaixo, galerinha Qual personagem vocês querem que eu traga de volta aqui na série, beleza? Porque a sua opinião é muito importante pra mim Demorou, galera? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo Lembrando que vamos ter mais dois Já tivemos dois vídeos no canal hoje, beleza? Então é isso aí Valeu, falou e tchau! Eu ainda... Tá, eu já entendi basicamente O que o tio Sassi quer dizer Ele quer basicamente que eu consiga dominar 100% a minha marca Pra quando eu estiver absorvendo o chakra daquele corretor do tempo Ele usar o renegando o tempo contra aquele corretor E aí sim a gente vai conseguir salvar o Saruto E aí sim a gente vai conseguir Deixa eu ir lá conversar com ele Deixa eu ver se o meu filho está bem Eu espero que ele esteja Ai, meu Deus do céu Me dói muito o coração saber que essas coisas estão acontecendo E que ele não lembra muito da gente Mas isso vai se corrigir Eu prometo Ele não vai ficar assim Não mesmo Ah, parece que vocês voltaram Então Filho Eu só vim aqui pra Te falar que eu vou conseguir te salvar Tá bom? Eu vou te trazer de volta Eu vou te trazer de volta Nem que seja a última coisa que eu faça Ah, então você já descobriu como derrotar o corretor do tempo? Vocês nunca vão derrotar ele Nunca mesmo! Eu duvido que vocês consigam derrotar ele Eu vou conseguir, filho Nem que seja a última coisa que eu faça Porque observa só Observa só Com isso daqui Eu consigo absorver O Chakra Trovão Tudo bem Com isso daqui Eu consigo absorver o fogo Com isso daqui Com isso daqui Eu consigo absorver a terra Com isso daqui Eu consigo absorver o gelo Com isso daqui O frio Com isso daqui A lava Com isso daqui O escudo Com isso daqui A água E só vai faltar alguns, filho Só vai faltar alguns Pra eu finalmente conseguir Dominar a minha marca por completo E ter todo o poder do meu cajado comigo Tá me ouvindo? Ai, vocês acham mesmo Que com só isso Vocês vão conseguir derrotar o corretor do tempo Não é tão simples quanto parece Não é tão simples Vocês vão precisar de alguma coisinha Que consiga controlar o tempo É por isso que o seu avô Conseguiu dominar o Rinnegan do tempo O que? Como que aquele Que aquele cara conseguiu dominar aquele Rinnegan do tempo? Como isso? Você já esqueceu, Saruto? Que ele é o único Chakra 100% puro Vivo? Se ele quiser Ele consegue dominar qualquer tipo de Rinnegan E você sabe muito bem Do poder do seu avô Papai Só uma coisa Corre Corre porque Em pouco tempo Esse cara vai conseguir dominar Todo o meu poder E todo o meu corpo Você tem que falar com uma pessoa Que tá em cima da casa do vovô agora Corre lá Rápido Esse cara já falhou demais Pro meu gosto Você não vai conseguir, Boruto Você não vai conseguir Porque você nunca consegue salvar ninguém Você nunca consegue salvar ninguém Que você ama Foi assim com a Charada Foi assim com a Naomi Foi assim com todo mundo E não vai ser diferente Com seu queridinho filho Saruto Boa sorte Digamos que o tempo Está ao meu favor Eu te prometo Olha bem nos meus olhos Eu prometo Que eu vou conseguir salvar o meu filho E vou conseguir tirar você de dentro dele Nem que seja a última coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí É impressão minha Ou aquilo ali é o caroto Como isso? Como isso? O caroto É uma criança Oi Então é verdade Então é verdade Caroto Olá Olá vovô É você mesmo? É você De verdade? Bom Ou o que restou de mim Vovô Muitas coisas aconteceram Desde que você E o Sasuke Partiram E desde então A minha época Está com um tremendo caos Está tudo acontecendo De uma maneira horrível Depois que vocês foram embora Então eu estou aqui Para te avisar Para você derrotar Esse corretor logo E derrotar Os Osotsukes Antes que o meu mundo Não exista mais Vovô Você deixou a gente lá E uma tremenda catástrofe Começou a acontecer Então por favor Derrote esse corretor do tempo E derrote os Osotsukes E assim o mundo Voltará ao normal E assim tudo Acontecerá de uma maneira diferente Agora Só uma coisa Você não vai conseguir derrotar Esse corretor do tempo Apenas com isso Você sabe Que você E o Sasuke Vão ter que se unir Vocês vão ter que se unir As duas forças A marca E o renegando o tempo Só assim Vocês vão poder Derrotar ele E eu vim aqui te avisar Por conta disso Agora vá Encontre o Sasuke E vá derrotar O corretor do tempo E os Osotsukes Antes que seja Tarde demais Eu te desejo Sorte Vovô Eu espero que Eu não exista Só que eu espero Que o mundo Fique normal Se tudo ocorrer bem Essa minha versão Não vai existir Você só vai conhecer Aquele caro Tudo bem E aquele caroto Que sempre existiu Boa sorte Vovô Eu espero que você Possa derrotar E eu espero que você Possa estar fazendo A coisa certa Boa sorte Caroto Vá logo Não ligue Para as emoções Agora O mundo Depende de você E do Sasuke Vá logo E derrote eles Tá bom Eu te prometo Que eu vou salvar Esse mundo Ainda bem Que o caroto Vem aqui Senão a gente Ia Ficar enrolando mais Cada vez mais E mais Então quer dizer que Se a gente não Derrotar logo Os ototsukis E o corredor do tempo Isso vai acontecer Com o mundo Tudo vai Transformar em uma Verdadeira Catástrofe Então eu tenho Que conseguir Eu tenho que conseguir Pelo meu neto Pelo meu filho Por tudo Que está pra acontecer Nesse mundo Eu preciso Mas O que ele quis dizer Com Vocês só vão Conseguir derrotar Junto Será que ele Quer que eu passe A marca Pro tio Sasuke E o tio Sasuke Passe o Rinnegan Pra mim Será que tem Alguma coisa A respeito Com isso Será Que pode ser isso Eu vou conversar Com o tio Sasuke Eu acho Que é a melhor coisa É a melhor maneira De eu resolver isso agora É conversando com ele Ele é a pessoa Mais inteligente Que eu conheço Em todo mundo Então deixa eu lá Conversar com ele Ele sim vai saber O que fazer Ai aguenta firme Mundo Aguenta firme A gente vai salvar você Nada disso vai acontecer A gente vai derrotar Os Otutsukis E também vamos derrotar Esse corredor do tempo E salvar o meu filho Ou então eu não me chamo Boruto Zumaka